Olá amigos e amigas, acompanha Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje você vai conhecer os seus direitos básicos para você que gosta de comprar pela internet Então é muito interessante, assista o vídeo porque vai ser de muita utilidade para você Mas antes, inscreva-se em nosso canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui Curta também a nossa página no Facebook e siga no Instagram Bom pessoal, o vídeo de hoje vamos conhecer alguns direitos básicos para você que assim como eu Adora comprar pela internet Ou se você não compra, mas pretende comprar sem sair de casa e quer se encorajar a entrar nas compras online Então esse vídeo vai ser muito útil Pois hoje em dia, se você ainda não comprou algum produto pela internet No mínimo você conhece alguém que já tenha utilizado essa facilidade moderna E quer também começar a comprar, mas tem um pé atrás porque não sabe os seus direitos Agora você vai conhecer os seus direitos e vai ficar mais tranquilo Beleza? A gente sabe que o dia a dia hoje em dia é muito corrido e a gente não tem tempo para nada Então eu e muitas pessoas optam pela aquisição de mercadorias de forma online Então bora conhecer os nossos direitos, que é o que interessa O primeiro direito básico é o direito à informação Tem que ter o acesso à informação O site eletrônico deverá prestar informações claras sobre o produto ou o serviço oferecido Constando suas características essenciais Preço e até mesmo se há riscos à saúde ou segurança do consumidor Informação é tudo Se não tem as informações no site, então já está errado Então o acesso à informação é muito importante O segundo direito aí é o prazo de arrependimento O prazo de arrependimento ele tem tanto aí para a maneira online quanto para a maneira presencial Adquirido o produto fora do estabelecimento comercial O consumidor tem até 7 dias para desistir da sua compra O início da contagem do prazo se dá um dia após o recebimento da mercadoria Não é quando você dá um clique no carrinho não É um dia após o recebimento da mercadoria Optando pela devolução, o consumidor fará jus de imediato ao valor pago Inclusive despesas com frete Então é isso aí, você tem direito de se arrepender A partir do momento que você recebe a mercadoria aí na sua casa Ah Léo, mas como que eu vou saber? Olha, está lá no correio o dia que você receber a mercadoria Então tem como provar o dia que você recebeu, tudo é bem tranquilo Beleza? E o outro direito básico aí é o caso de produtos com defeito Bom, nesse caso também é válido a troca aí Para produtos adquiridos diretamente em loja física Quanto a virtual dá na mesma É dado ao consumidor o prazo de 30 dias para reclamar de problemas com o produto Se ele não for durável Por exemplo, um alimento Ou 90 dias se for durável Por exemplo, uma máquina de lavar roupa, uma geladeira No caso de produtos duráveis, então você tem 90 dias para reclamar No caso de produtos não duráveis, tem 30 dias para reclamar Então é isso aí pessoal Bom pessoal, espero que tenha ficado bem claro o vídeo aí Eu recomendo você comprar online Porque é um jeito muito legal de fazer compra É seguro Claro, você tem que saber de onde comprar Procura conhecer a procedência da loja Um site confiável E por aí vai Com o tempo eu vou dar outras dicas para você que quer aprender Ou quer comprar online Ou já compra e quer conhecer seus direitos Mas basicamente são esses Muito obrigado por assistir o vídeo E até a próxima E sucesso na sua vida Que Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém Fui Fui Tchau 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 Tchau